Vai vinhando, vai vinhando, vai vinhando Comece a falar em você, né? Mas não pegou de banda, pois chá, Brasil, vai vinhando? Você é cheio, super, mas sim, não sabe de nada A minha gente tá lá, vou fazer com o mundo É tudo, não dá pra ir, sabe de nada Vou enganar, vai vinhando, sem paixão Eu não sei o que é, mas sim, não sei o que é, sabe de nada Vou enganar, vai vinhando, vai vinhando, vai vinhando E ela só vai falar, sabe de nada Vou enganar, vou pôr com essa ilusão Achei que iria me dar, sou eu Esse carro a cifrar, você que achou do nome Você tá merendo O amor, você que tá fulgando Você tá merendo Eu não vou digitar essa coisa, eu sou eu Você tá merendo Você tá merendo Você é que o amor, você que não via Aparece que você nos rodeou Você tá merendo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?